Em Presidente Prudente, os eleitores escolheram Tupã para comandar a cidade nos próximos quatro anos. O eleitor prudentino já tem algumas cobranças para os primeiros dias de mandato. A curto prazo eu penso a questão da limpeza pública, principalmente nas ruas. Está a cidade inteira encardida mesmo, mas precisa de gente, pelo menos dá uma barreira para mudar o visual da cidade. Aqui no calçadão de Presidente Prudente, principal referência comercial e por onde passam todos os dias milhares de pessoas, nós podemos observar que as reclamações dos eleitores fazem todo o sentido. Diversos bancos quebrados ou deteriorados e também muitas fezes de animais. Além disso, é claro que existem diversas outras promessas que os eleitores querem que sejam cumpridas o quanto antes. A saúde, né? Principalmente no UPA do Guanabara, que não tem médico. Eu acredito que, primeiro de tudo, o posto de saúde. Os UPA a gente chega, é muita lotação, uma demora. O prefeito prometeu dar prioridade nesses pedidos e já está planejando como a equipe de governo será montada. Vou falar para você quatro áreas que nós ouvimos muito da população. A questão da zeladoria na cidade, né? Enfim, precisamos atacar. Nossa cidade já foi considerada uma das mais limpas e bonitas do Brasil e hoje despencou. É a saúde. Nós temos que humanizar o tratamento na saúde, acabarmos com essas filas quilométricas para exames, cirurgias. Enfim, nós temos o apoio do governador nesse sentido. Na área da educação, voltarmos com o projeto Cidade-Escola, que é um projeto da criança, período integral dentro da sala de aula, né? E uma questão que os trabalhadores são mais afetados é a questão do transporte público. O serviço que está sendo prestado em Presidente Prudente é de péssima qualidade. Então, não vai ser caça às bruxas, mas que cada um cumpra a sua parte, né? Porque do jeito que está, não dá para ficar. Então, vamos lá.